Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. E hoje, vamos fazer o vídeo Atrizes que faleceram e foram esquecidas. Infelizmente, a culpada de tudo isso é a grande mídia. Que depois de algum tempo que grandes atores, atrizes saem do ar, que não são mais chamados para a TV, infelizmente são esquecidos pela grande mídia. Mas tem um carinho do público, muitas vezes os fãs não ficam sabendo do falecimento de grandes nomes que fizeram parte da nossa TV, fizeram grandes novelas. E vamos relembrar, não podemos deixar essas grandes atrizes serem esquecidas. Então o canal Eudes Alves tem o orgulho de ser o seu canal de homenagens. Começando pela querida atriz Neuza Maral. Ela que nasceu em São José do Barreiro, no estado de São Paulo, em 1º de agosto de 1930. Faleceu no Rio de Janeiro em 19 de abril de 2017. Vamos citar apenas alguns dos seus trabalhos. Ovela Irmãos Coragem, Estúpido Cupido, A Gata Comeu, Sima Moça, e seu último trabalho foi em 2007, Em Pé na Jaca, fazendo uma participação especial. A atriz faleceu aos 86 anos de idade no Hospital São Vicente de Paula, no Rio de Janeiro, onde estava internada, vitimada por uma embolia pulmonar. Ela sofria de câncer no pulmão. Foi sepultada no cemitério israelita de Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro. Márcia de Windeson nasceu em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, em 3 de outubro de 1934. E faleceu em São Paulo em 4 de agosto de 1982. Muito jovem ainda. Fez muitas participações na TV, como em O Profeta, a primeira versão, ainda na Rede Tupi, cara a cara. E seu último trabalho foi em Ninho da Serpente, em 1982, na Bandeirantes. Ela faleceu vítima de um infarto agudo do miocárdio, no quarto em que ocupava, no Hotel San Rafael, em São Paulo. Ela estava na capital paulista para gravar os últimos capítulos da novela Ninho da Serpente, na Rede Bandeirantes. Interpretou Jerusa. Foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ela tinha apenas 47 anos de idade. Foi uma grande perda. Lembrando a Nilza Leone, ela que nasceu em Laguna, em Santa Catarina, em 10 de outubro de 1933. E faleceu no Rio de Janeiro em 6 de agosto de 2009. Vamos citar alguns de seus trabalhos. Uma Gata Comeu, novela de grande sucesso. Barriga de aluguel, belíssima. E seu último trabalho foi em Queridos Amigos, em 2008. Ela faleceu aos 75 anos de idade, em razão de enfisema pulmonar. Depois de ficar hospitalizada durante uma semana, a nossa querida Anilza Leone. Relembrando agora, Irma Álvarez. Ela nasceu em Salicuete, na Argentina, em 21 de novembro de 1933. E faleceu no Rio de Janeiro em 8 de janeiro de 2007. Ela foi uma atriz argentina naturalizada brasileira. Foi onde ela escolheu para fazer a sua carreira. Sua carreira mais dedicada ao cinema. Mas fez algumas participações na TV. Como Semideus, Pai Herói, novela de grande sucesso. E seu último trabalho foi Caça Talentos, em 1996. Ela faleceu, vitimada do câncer do pulmão, aos 73 anos de idade. Estava internada no Hospital do Inca, em Vila Isabel, zona norte do Rio. E seu corpo, velado e cremado no cemitério do Caju. Grande atriz. Maria Alves. Uma atriz que tem um carinho grande. Ela nasceu em Lagarto, no estado de Sergipe, em 7 de novembro de 1947. E faleceu no Rio de Janeiro, em 8 de maio de 2008. Seus trabalhos marcantes, Por Amor, Chica da Silva, A Viagem, Felicidade, Cananga do Japão, Mandala, Vereda Tropical, Baila Comigo. Ah, trabalhou também em Irmãos Coragem. Seu último trabalho foi em 2006, em Um Menino Maluquinho, da TV Cultura. Ela faleceu no Rio de Janeiro, vítima do câncer de pele. Aos 60 anos de idade. Nossa querida atriz, Maria Alves. Vamos agora falar de Vilma Dias. Também faleceu precocemente. Ela nasceu no Rio de Janeiro, em 20 de abril de 1954. E faleceu no Rio de Janeiro, em 10 de abril de 1991. Participou de vários programas humorísticos, como Planeta dos Homens, Os Trapalhões, Cabaré do Barata, do Grande Agil do Ribeiro, Vivo Gordo, fazendo uma participação como ela mesma, programa do Jô Soares. Se pôr também da novela Cambalacho, entre outras. Na tarde do dia 10 de abril de 1991, Vilma Dias começou a sentir dormência nas mãos. No apartamento, sua família no Leme, no Rio de Janeiro. E foi levado ao Hospital São Lucas, em Copacabana, por sua irmã, Selma, para fazer um eletrocardiograma. Às 14 horas e 35 minutos, Vilma acabou falecendo de infarto do miocárdio, uma hora e meia depois de ter chegado ao hospital. Seu corpo foi velado e sepultado no semitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ela tinha apenas 36 anos de idade. Muito precoce. Vida Alves, mais uma das nossas homenageadas de grandes atrizes. Ela nasceu em Itaendu, no estado de Minas Gerais, em 15 de abril de 1928. E faleceu em São Paulo, em 3 de janeiro de 2017. Ela foi a pioneira do beijo entre pessoas do mesmo sexo. Juntamente com Giorgio Agomid, nós vamos homenagear também, na sequência, a novela Era Sua Vida e Me Pertence, na TV Tupi. Entre alguns dos seus trabalhos, TV Comédia, TV Teatro, A Gata, A Outra, sua última participação em Um Só Coração, em 2004, como ela mesma. Em 29 de dezembro de 2016, Vida Alves foi internada no Hospital Santa Maggiore, em Higienópolis. E em 3 de janeiro de 2017, Vida Alves faleceu aos 88 anos de idade, vítima de falência múltipla dos órgãos. Foi velada e sepultada no cemitério do Araçá, em São Paulo. Não poderíamos falar de uma sem falar da outra. Grande atriz, Giorgia Gomidi. Ela que nasceu em São Paulo, em 17 de agosto de 1937. Faleceu em São Paulo, em 29 de janeiro de 2011. Uma grande atriz. Vamos aqui falar de algumas de suas participações, como em Éramos 6, a primeira versão de 1977. Hipertensão, Anos Rebeldes. Participou do Caça Talento, fazendo uma participação especial. Direito de Nascer, também participou de Malhação. Seu último trabalho foi em Linha Direta, em 2006, e também a Diarista, no mesmo ano. Giorgia Gomidi faleceu aos 73 anos de idade, infecção generalizada. Ela sofria dois anos do mal de Alzheimer. Ela foi sepultada no cemitério da Consolação, em São Paulo. Vamos agora falar da querida atriz, Zeny Pereira. Ela que nasceu em Salvador, no estado da Bahia, em 9 de dezembro de 1924. Faleceu no Rio de Janeiro, em 21 de março de 2002. Se tornou realmente conhecida como a primeira tia Anastácia, no sítio do Pica-Pau Amarelo, na TV Tupi. Mas também se destacou em Escravizaura, Vale Tudo, Gabriela Cravica Nela, foi um grande filme que ela participou também. Orfeu Negro, participou do Orfeu, na TV, Irmãos Coragem, Dona Xepa, Enanga do Japão, Rainha da Sucata. Ah, foram grandes papéis. Seu último trabalho foi em 1994, em Pátria Minha. Ela faleceu, vitimada por um acidente vascular cerebral ABC, que na época era chamada de derrame, aos 77 anos de idade. Grande atriz. Vamos agora falar da nossa querida Ana Ariel. Também fez grandes papéis. Nasceu em São Paulo, em 18 de maio de 1930. E faleceu no Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro de 2004. Vamos citar aqui alguns de seus trabalhos, como Irmãos Coragem, O Bem Amado, Gabriela, Saramandaia, Pai Herói, Pertensão, Sassaricando, Vale Tudo, Pecado Capital. E seus últimos trabalhos foram em Laços de Família, em 2000. E seu último trabalho realmente foi em Chocolate com Pimenta, em 2003. A causa do falecimento não foi divulgada. Ela tinha 73 anos de idade. Vamos falar agora de Cléa Simões. Realmente são grandes nomes que não podem cair no esquecimento. Ela que nasceu em Belém, na capital do estado do Pará, em 4 de janeiro de 1927. E faleceu no Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro de 2006. Trabalhou em Direito de Nascer, Os Gigantes, Deus Nos Acuda, Pera Ferida, Caça Talentos, Laços de Família. E seu último trabalho foi em Coração de Estudante, em 2002. Ela faleceu de falência múltipla dos órgãos, aos 79 anos de idade. Ela foi executada no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Vamos agora falar de Dulzi Nacarate. Ela nasceu em Cataguases, no estado de Minas Gerais, em 22 de junho de 1933. E faleceu no Rio de Janeiro, em 23 de julho de 2009. Alguns de seus trabalhos, Chico Enísio Show, Corpo a Corpo, Cambalacho, Estados Anísio de Chico City, Brava Gente, Adiarista, Sítio do Picapau Amarelo. E seu último trabalho foi em negócios da China, em 2008. Ela faleceu aos 76 anos de idade, de insuficiência respiratória. Ela estava internada no Hospital Ipanema Plus, na Zona Sul do Rio. E foi sepultada no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos falar agora da queridíssima Ilza Carla, grande atriz e vedete do nosso Brasil. Ela que nasceu em Niterói, em 29 de outubro de 1936. Faleceu em São Paulo, em 18 de junho de 2011. Alguns trabalhos na TV, Jerônimo, o herói do sertão, Sara Mandaya, onde ela fez a Dona Redonda, e fez o grande sucesso na sua carreira. Participou também de Cambalacho, a história de Ana Raiz Zetrovão. E seu último trabalho foi em O Portador, em 1991. Ilza Carla faleceu em São Paulo, cidade que ela vivia nos últimos anos, em decorrência dos males que sofria. Seu corpo foi transladado para o Rio de Janeiro, onde foi sepultado no Cemitério do Caju. Ela tinha 74 anos de idade. Vamos agora falar da querida Lilian Lemertz, grande atriz e papéis inesquecíveis. Mãe da querida Júlia Lemertz. Ela nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 15 de junho de 1937. Faleceu no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1986. Vamos citar aqui apenas alguns dos seus trabalhos. Baila Comigo, Final Feliz, Guerra dos Sexos, primeira versão. Roque Santeiro fez uma breve participação fazendo A Esposa do Senhorzinho Malta. E o último trabalho na TV foi em No Casa Especial, em 1986. Participou de vários filmes, participações no teatro. Fez uma carreira fantástica. Faleceu muito jovem. Aos 48 anos de idade, vítima de infarto do miocárdio. Sozinha em seu apartamento, no Rio de Janeiro. Ela foi sepultada no cemitério Jardim da Saudade, de Sulacap, no Rio de Janeiro. Grande atriz. Vamos agora relembrar da atriz Vicky Militello. Asceu em São Paulo, em 17 de fevereiro de 1943. E faleceu em São Paulo, em 28 de janeiro de 2017. Sua primeira participação na TV foi em Sítio do Picapau Amarelo. A Sepoldo Estúpido Cupido, Vereda Tropical, O Primo Basílio, Tocar Grande, Uga Uga, Cubanacã. Mais uma participação em Sítio do Picapau Amarelo, fazendo a Mulher Barbada. E seu último trabalho foi em 2006, em Floribela. Ela faleceu vitimada por complicações de um câncer, na qual se tratava há dois anos. Ela foi sepultada no cemitério do Araçá. Ela tinha 73 anos de idade. Inclusive, nós fizemos homenagem no Túmulos de Famosos, da grande atriz Vicky Militello. Acompanhe aí na nossa playlist. Chegou a vez da querida Enriqueta Brieba. Nasceu em Barcelona, na Espanha, em 31 de julho de 1901. Faleceu no Rio de Janeiro em 18 de setembro de 1995. Uma grande atriz espanhola, naturalizada brasileira. Sua carreira completa aqui no Brasil. Fez grandes papéis no cinema, também na TV. Participando de Anjo Mal, primeira versão, Estúpido Cupido, Vivo Gordo, Guerra dos Sexos, primeira passão, Champanhe, Casos Verdade, Cambalacho, Sassaricando, Que Rei Sou Eu, Meu Bem, Meu Mal, Escolinha do Professor Raimundo. Onde fez a mãe da Cacilda, nossa querida Gimenez, saudosa. Sua última participação na TV foi em O Mapa da Mina, em 1993. Fazendo uma participação especial. Foi uma grande atriz. Ela faleceu aos 94 anos de idade de infecção pulmonar. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos agora falar também de uma lenda da TV, que foi Leila Abramo. Nasceu em São Paulo em 8 de fevereiro de 1911. Faleceu em São Paulo em 9 de abril de 2004. Muitas peças teatrais, grandes participações no cinema e também na TV. Como em Meu Pé de Laranja Lima, Os Ossos do Barão, Pai Herói, Pão Pão Beijo Beijo. Uma série que eu gostava bastante. Até hoje eu assisto, de vez em quando, é O Tempo e o Vento. Eu tenho uma lembrança forte dela. Seu último trabalho foi em 1990, em Fronteiras do Desconhecido. Leila Abramo faleceu na cidade de São Paulo, 93 anos de idade, vitimada por embolia pulmonar. Nossa querida Leila Abramo. Chegando agora para falar de Cacilda Lanusa. Ela que nasceu em Campina Grande, no estado da Paraíba, em 1 de setembro de 1930. E faleceu em São Paulo em 17 de junho de 2018. Suas participações marcantes, Padre Cícero, Somos Todos Irmãos. Seu último trabalho foi em Joana, em 1984. Fiz várias peças teatrais e participações no cinema. Além de atriz, também foi apresentadora de TV e também locutora. Ela faleceu aos 87 anos de idade. Vamos agora falar da grande atriz Maria Lúcia Dau, que nos deixou ano passado. Não pode ser jamais esquecida. Maria Lúcia Dau nasceu no Rio de Janeiro em 20 de julho de 1941. Faleceu no Rio de Janeiro em 16 de junho de 2022. Começou no Espigão, passou por Gabriela, Dancindez, Tititi, Primeira Versão, Bambolê, O Primo Basílio, Torre de Babel. Seu último trabalho foi em 2011, em Aquele Beijo. Ela faleceu no Rio de Janeiro de complicações, pau de Alzheimer. Ela vivia no retiro dos artistas. Aos 80 anos, a dela foi cremada no memorial do carro. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos homenagear a queridíssima Ruth de Souza. Ela que nasceu no Rio de Janeiro em 12 de maio de 1921. Faleceu no Rio de Janeiro em 28 de julho de 2019. Uma grande atriz, esplêndida. Trabalhou o grande teatro Tupi. Comecinho da TV. O bem-amado, Helena. O pacorpo, sem a moça. Mandala, Vera Radical. O clone, sem a moça, mais uma vez. A segunda versão. Seus últimos trabalhos foram em Mr. Brown, como ela mesma. E seu fechar os olhos, agora. Ambas no ano de 2018. Ruth de Souza, faleceu aos 98 anos de idade. Quando estava internada no centro de tratamento intensivo no Hospital Copadó, Copacabana, zona sul do Rio. Para tratamento de uma pneumonia. Ela foi sepultada no cemitério da penitência no Rio de Janeiro. Grande Ruth de Souza. E esse foi o vídeo de hoje. Atrizes que faleceram e foram esquecidas. Parte 1. Vamos relembrar grandes artistas. Atores também. Cantores. Vai ser uma série bastante legal. Para você que assistiu o vídeo da última quarta-feira. Muito obrigado a você pelo carinho. E vamos mandar um alô super especial para você. Os famosos que são irmãos e você não sabia. Obrigado pelo carinho. José de Oliveira. Obrigado pelo carinho. Marcos de Genésio. Obrigado. Também deixou dicas aqui para o segundo vídeo. José Viana. Caio Ceará. Está morando no México, mas é de Fortaleza. Joseline Freire. E Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Caldomiro Silva. Vai ter o segundo, se Deus quiser. Luiz Antônio Dias. De Pinhãozinho. O Aironi Vieira. E São José Santa Catarina. Obrigado. O Alisson Augusto. Eli Ferreira. Margarete Souza. José Lula. Pediu a Irmãs Galvão. Tá bom. Vou atender. Meilo Lazier. Obrigado pelo carinho sempre. DJ Adriano. Maria Helena Vilas Boas. Sempre com a gente. Vanderlei Modesto. Obrigado aí. Pediu um alô. Tá aí o alô. O René Paulino. Também JB Variedades lá de Brasília. O Celso de Almeida. Bem deixou dicas. Aquele Cristal Feitosa. Janete Cisato Vital. Jorge Custódio de Souza. Irene Marques. O João Carlos Lopes. A Maria Joala. O Edne Davi. Estação das Flores. O nosso correspondente Bruno Madeira. Josias Miller. O Vitor Mariano lá de Pernambuco. Cláudia Gomes. Obrigado Cláudia. O Osto Barreto. Sempre com a gente. Uma Conceição Aparecida Kansas. Obrigado aí. Pelo carinho. Então esse foi o vídeo de hoje. Atrizes que faleceram e foram esquecidas. Mas o canal Eudis Alves. Sempre deixa aí você bem informado. Relembrando desses grandes nomes da nossa TV. Um abraço. E até o próximo vídeo do canal Eudis Alves. O seu canal de homenagens. Até lá.